Hum, andar de helicóptero, de avião, de ultraleve, pode ser divertido e até ter nos ajudado muito na história. Mas também já fizeram muita gente chorar. A gente já perdeu grandes nomes do teatro, da música, que vão fazer parte de nossa história. Confira nesse vídeo, famosos que partiram vítimas de acidentes aéreos. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, começando. Oi, gente. Vamos começar esse vídeo falando sobre vítimas famosas de acidentes aéreos com a cantora e atriz Alia. Ou Elia, como queiram. Ela faleceu em 2001, no auge da sua carreira, aos 20 anos de idade. Ela deixou os Estados Unidos para ir até as Bahamas gravar um clipe, um novo clipe, após concorrer a vários prêmios como melhor atriz e melhor cantora do ano. Mas o avião, infelizmente, caiu por estar com muito peso. Outra vítima para os americanos foi o ator Aldi Murphy, considerado um galã da década de 1960 e 70. Pois é, ele que foi soldado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ficou famoso por filmes de faroeste e também por ser um galã. Mas, infelizmente, ele faleceu após um acidente de avião em 1971, causando uma verdadeira comoção nos Estados Unidos. Outro choque para os americanos foi a morte do cantor Buddy Holly, uma das principais expressões do rock and roll na década de 1950. O cantor morreu durante sua turnê. Na ocasião, foram vítimas do mesmo acidente os cantores Rich Valen, que era famoso pelo La Bamba, e Jellis Perry, conhecido com o nome artístico de The Big Pop. A data da morte dos artistas é 3 de fevereiro de 1959, conhecido como o dia em que a música morreu nos Estados Unidos. Chegamos à América Latina para falar de um grande ídolo do tango, Carlos Gardel. O cantor morreu em um acidente de avião durante uma de suas turnês. Ele estava em Medellín, na Colômbia. Gardel compôs o tango Por Uma Cabeça, ou Por Uma Cabeça, que ficou famoso ao ser dançado por Alpatino no filme Perfume de Mulher. Até hoje, ele é considerado um dos maiores nomes dessa música quente, o tango argentino. A cidade de Medellín também foi palco de um acidente que abalou o mundo do futebol e o Brasil. Em 2016, um avião que levava a comitiva do time da Chapecoense para a Colômbia acabou caindo próximo ao aeroporto. Faleceram 71 pessoas e 6 sobreviventes, entre eles o Jackson Fulman, que acabou se tornando um tanto quanto cantor e vencedor do superstar da TV Globo. Que pena. Até hoje, muita gente fica triste ao falar sobre esse acidente. Outro acidente envolvendo o mundo do futebol foi com o jogador argentino, Emiliano Sala, super jovem. Ele era craque do Cardiff e estava indo da França para a Inglaterra quando seu avião acabou caindo no canal da mancha. Foi uma verdadeira comoção na Argentina. Dias depois, o corpo do jogador foi encontrado. Até hoje, dizem que ele poderia se tornar um dos maiores jogadores de futebol da história. Outro acidente, dessa vez aqui no Brasil, que se tornou uma comoção nacional, foi o falecimento de Fernanda Vogel. Modelo, no auge da carreira aos 20 anos, ela morreu afogada quando o helicóptero em que estava com o namorado João Paulo Diniz caiu em alto mar em 2001. O namorado e o piloto, no entanto, conseguiram nadar até a praia de Maresias, no litoral de São Paulo, e sobreviver. Foram alguns dias de muita agonia, mas ela foi encontrada sem vida. Gabriel Diniz morreu em 27 de maio de 2019 em uma queda de um avião de pequeno porte que seguia para Maceió, Mas acabou caindo durante o percurso no litoral de Sergipe. O cantor de forró, que estava no auge da carreira, preparava uma surpresa para a noiva Caroline, que fazia aniversário na mesma data. O artista tinha somente 28 anos e causou uma comoção nacional. James Herney era um dos maiores compositores dos Estados Unidos e, por que não, do mundo. Você poderia não conhecê-lo, mas com certeza já ouviu as trilhas sonoras que ele compôs. Vencedor de dois Oscars, ele foi responsável pela trilha sonora do filme Titanic, de 1997, a trilha sonora mais vendida da história do cinema. Faleceu quando seu avião acabou caindo nos Estados Unidos. Já ouviu falar na maldição da família Kennedy? Pois é, esse é um recorte, então a gente não vai falar sobre essa maldição, mas vai falar sobre o John Kennedy Jr., um galã dos anos 90, que quase namorou a apresentadora brasileira Xuxa Meneghel. Ele faleceu junto com a esposa e a cunhada quando viajava de Nova York para Massachusetts. O avião dele acabou caindo e ele foi mais uma pessoa dessa família, da família Kennedy, que morreu em uma tragédia. No início de 2020, os Estados Unidos e o mundo do basquete ficaram abalados com a morte de Kobe Bryant. Ele seguia em Los Angeles de helicóptero com o time da filha, Gigi Bryant, que também faleceu nesse acidente. Ele sempre foi considerado um dos maiores jogadores do Los Angeles Lakers e também do basquete mundial e faleceu precocemente aos 43 anos de idade. Há quase 50 anos, o Brasil se despedia de um furacão. Era uma mulher à frente do seu tempo. Leila Diniz, atriz do cinema na TV, considerada um símbolo sexual brasileiro, Ela faleceu após retornar da Austrália para o Brasil quando um avião em que ela estava explodiu na Índia. Até hoje, 50 anos quase passados, muita gente não esquece dessa linda mulher. Sérgio, Bento, Dinho, Samuel, os mamonas assassinas conquistaram o Brasil em 1996. Eram muitos sucessos, que até hoje muita gente canta em karaokês, músicas que animam qualquer festa. Eram muitos shows, mas eles partiram quando o seu avião acabou caindo na Serra da Cantareira após retornarem de um show em Brasília. Foi uma comoção nacional e é até hoje. Quem também causou comoção nacional e vai causar por muito tempo é Marília Mendonça. Considerada a rainha da sofrência, um dos maiores nomes não só da música sertaneja, como da música popular brasileira em todos os tempos. Com 26 anos, em 5 de novembro de 2021, o Brasil se despediu desse nome, que com certeza vai entrar para a nossa história. A rainha da sofrência deixou um filho Léo de apenas 2 anos de idade e faleceu após um acidente de avião entre Goiânia e o interior de Minas Gerais, onde iria fazer um show. A lista segue e a gente traz um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Roque Marciano. Ele encantou o mundo com seus golpes na década de 1950. E em 1969, na véspera de completar 46 anos, ele acabou falecendo, viajando com um piloto inexperiente no estádio de Waioa, nos Estados Unidos. O avião acabou caindo e ele falecendo. Uma morte que muita gente aqui no Brasil demora a acreditar é a de Romulo Arantes, O Pai. Ele que fez novelas como Sassaricando e Sexapio na TV Globo, Chica da Silva na TV Record, nos deixou aos 43 anos no ano 2000, quando seguia do Rio para Minas Gerais em um ultraleve, que é um avião pequeno. No mesmo acidente, Romulo faleceu e também seu copiloto. Até hoje, muita gente não acredita. Rit Valens é o cara do La Bamba, uma música que fez muito sucesso na história da música mundial. Teve até um filme que passou muito na Sessão da Tarde aqui no Brasil. Rit faleceu no dia em que a música morreu nos Estados Unidos, com mais três músicos super conhecidos. Ele tinha apenas 17 anos e até hoje ele partiu, mas La Bamba e outras de suas músicas entram para a história. Vamos para duas mortes que são cheias de teorias. A de Teori Zavascki, ex-ministro do STF, o cara que cuidava da Operação Lava Jato em 2017, no auge com Sérgio Muro, e acabou falecendo em um acidente de avião de pequeno porte em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Teve muitas especulações, mas infelizmente a gente perdeu esse grande nome do judiciário brasileiro. E talvez um dos maiores nomes da política brasileira, o Ulisses Guimarães, o cara da democracia, das diretas já, ele faleceu em 1992, quando o helicóptero em que estava seguia do Rio para a Angra dos Ex. Sua esposa e amigos também faleceram nesse mesmo acidente. Até hoje, o corpo de Ulisses Guimarães nunca foi encontrado. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem para esses grandes ídolos da nossa história, da nossa música, da política que faleceram. Quer ouvir a trilha sonora do bloco social? Primeiro link na descrição. Tchau, tchau.